Bom, gente, estou chegando aqui do mercado, quero trazer aqui uma edição de plantão. O que fica mais aqui tem uma luminosidade que melhora, está escurecendo aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos a notícia, então, do Wilson Lima, o delegado Périx. Eu vou colocar um vídeo agora para vocês na tela. Oi, pessoal, bom dia. Um ótimo comigo a todos vocês. Acabei de receber um convite do governador Wilson Lima para uma coletiva de imprensa que vai anunciar amanhã a convocação dos aprovados de concurso à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran e Cegateira de Segurança Pública. Estarei lá amanhã e mais informações no decorrer do dia eu passarei a vocês. Um grande abraço e fique com Deus. Pois muito bem, gente. Olha que vídeo maravilhoso, assim, né? Então, por mais que, vocês sabem, eu sou aprovado aqui aí, né? De Manaus, do Amazonas, né? No Cefaz Amazonas, aí na Secretaria da Fazenda. Então, se tudo der certo, a gente sempre espera o quê? O pontapé inicial das nomeações, porque, na verdade, não houveram nenhuma, né? Não houve nenhuma nomeação dos concursos aí do Wilson Lima, né? Então, a gente fica feliz aqui, porque Polícia Militar, Polícia Civil, Betran, Bombeiros. Então, muita gente que já tinha feito o CFC, que abandonou já emprego, né? Então, a gente fica muito feliz, porque agora parece que amanhã, então, vai ter essa entrevista, essa live, sei lá o que vai ser, né? Com o que o governador convida aí, o delegado Pericles, pra estar falando junto. Então, amanhã vai sair a quantidade. Agora, vamos torcer que seja uma quantidade legal aí de convocados. Os primeiros convocados sejam o primeiro de uma série. Eu tenho esperança que 2024 vai ser um bom ano, né? Que a gente possa aí, pelo menos, retomar um pouco o cronograma de nomeações. Acho que a grande questão aí orçamentária passou, né? Chegou esse ano aí, foi conturbado. Mas acho que 2024, então, nós vamos ter aí as nomeações nos cargos da segurança, como aconteceu, como vai acontecer amanhã. E eu tenho muita expectativa aí que talvez, e provavelmente comece as nomeações também na Secretaria da Fazenda, que é um órgão arrecadador, que vai ajudar a entrar mais dinheiro, pra poder, inclusive, aumentar a arrecadação, pra ajudar aí no orçamento, pra pagar também, né? Pra ajudar a pagar os servidores, pra ajudar a ficar positivo. Então, isso aí me enche de esperança, então, pra que em 2024, se tudo é certo, né? Então, eu comece as nomeações, e quem sabe, nessas nomeações, pode ser que eu entre até o final de 2024. E vá morar em Manaus, né? Virar aí um manauara com todo carinho aqui. Inclusive, já estou me ambientando com Manaus, torcendo aí pro time, né? Que foi campeão aí da série C, parabéns, cara. Muito legal aí, a onça, né? A onça aí, cara, representa muito fortemente aí o espírito aguerrido aí, de quem é Manaus, de quem é do estado do Amazonas, né? Então, fiquei muito feliz com o acesso aí pra série B, né? Do ano que vem. Então, é isso aí, gente. Tá andando as coisas, tudo é certo. Então, amanhã vão acompanhar e ver o que acontece com esse falar ao público aí, né? Amanhã do Wilson Lima convocando os aprovados. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica pra você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família Mistreme dos Concursos.